Bom dia! Hoje é segunda-feira, 13 de junho de 2022. Vamos para a nossa meditação lado a lado com Jesus. Não se preocupe, Deus está no comando. O texto de hoje se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 41, versos 15 e 16, que diz O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Temos acompanhado alguns episódios da vida de José. E hoje é o episódio da virada de chave, da mudança de rumo, o dia da vitória. José estava na prisão, no calabouço, injustamente. Foi colocado ali por Potifar, após o episódio envolvido com a sua esposa. Estava ali porque não havia sacrificado os seus princípios. Era um jovem correto, temente a Deus. E Deus o abençoou ali na prisão. Mas, um certo dia, o grande faraó teve um sonho, ou melhor, dois sonhos. E não havia ninguém que podia interpretá-los. Chamou os magos, os sábios, mas ninguém conseguia dar a resposta favorável ao sonho de faraó. Foi então que o colpeiro lembrou-se de José. Há uns anos atrás, esse colpeiro estava lá na prisão e teve um sonho, juntamente com o seu amigo padeiro. E esse sonho perturbou muito a ambos. José interpretou o sonho dos dois funcionários de faraó. E agora, após ser restituído à sua posição, o colpeiro lembrou-se de José. Avisa faraó que imediatamente manda buscar o jovem. Todo um preparo foi necessário para que ele se apresentasse na presença de faraó. Diz a Bíblia que ele foi barbeado, tomou banho, vestiu roupas boas, perfumou-se para se apresentar diante da maior autoridade. E quando ali chegou na presença de faraó, já foi rapidamente abordado com a questão. Tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Que desafio! José estava diante do maior desafio de sua vida. Ter que atender um pedido do grande faraó. Mas José tinha um Deus que era muito maior que faraó. E ele sabia que se Deus quisesse, Deus daria resposta aos sonhos de faraó. E foi assim que ele disse. Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. E após ouvir os dois sonhos de faraó, José deu a interpretação. E ali tudo mudou. Ganhou sua liberdade da prisão ao palácio. De prisioneiro a governador de todo o Egito. E assim, Deus fez grandes maravilhas no Egito pelas mãos de José, o seu ser. Vale a pena ser fiel? Vale a pena servir ao Senhor. Como diz o belo refrão da música do Inário Adventista, número 332, que diz Que Deus te abençoe nesse dia e tenha um dia na presença do Senhor. Quero orar contigo. Queremos nesse dia, ó Pai, te servir, fazer a tua vontade, acreditando sempre na tua providência. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Essa foi mais uma meditação do nosso canal. Se você gostou, é só deixar o like. Compartilhe com os amigos e também se inscreva aqui no canal. Obrigado pela sua companhia. Sou o Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã. E te vejo amanhã. E te vejo amanhã. E te vejo amanhã.